E aí galera, beleza? Galera, Bitcoin EPS na área, canal do Paulinho, nós vamos fazer um vídeo hoje, nós vamos falar um pouco sobre, né, quando o mercado está estagnado e eu não consigo fazer operações, como eu falei pra vocês, né, eu fico observando o mercado e numa oportunidade interessante, eu faço algumas entradas nas minhas operações de trade, porém, né, quando eu não tô fazendo nenhum treino, um treinamento, né, algum curso, alguma coisa desse tipo, eu estou sempre observando o mercado e, né, eu vou coletando airdrops, né, a gente não sabe quando com airdrop pode dar bem ou pode dar mal, a grande maioria acaba se dando mal porque o airdrop não vai pra frente, porém, né, a gente sabe de histórias aí de airdrop que dão muito dinheiro ou mesmo deixaram pessoas muito bem de situação, é, fazendo um airdrop gratuito, né, a gente sabe, a Dogecoin mesmo, no começo tinha muito airdrop, mas muito mesmo, pagava-se Dogecoin, é, né, dava-se Dogecoin como, é, como se oferece qualquer coisa aí na rua, você passava assim do lado de uma banquinha, nego tava oferecendo Dogecoin, por isso que, é, eu acredito que o mercado que é insalubre, que nem esse mercado de criptomoedas, criptomoedas, não custa nada, né, se a gente, mas uma coisa, eu tô bem ciente e consciente sobre airdrop, eu não invisto, nada, nem uma pila em airdrop, e, simplesmente, o airdrop, pra mim, Paulinho, é pra eu pegar ele, colocar numa wallet lá, ou deixar ele dentro do site e esquecer, né, claro, tem algumas airdrops que você precisa tá indo lá todo dia, ou a cada hora e fazendo alguma tarefa, e aí você vai ganhando mais ainda airdrop, que é o caso, é, desse site que eu vou mostrar pra vocês, é um site de investimento, é, de moedas, de criptomoedas, eles têm uma quantidade limitada de moedas no qual eles investem lá, tem pool de liquidez, você consegue fazer swap dentro da, desse site, é um site, é um site pra investidores mesmo, tá, porém, né, é claro, né, que tem uma, 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 uma pequena parte lá, que eles ficam pedindo pra você clamar, né, você vai, faz o seu cadastro, e aí depois, né, a cada, deixa eu ver aqui, a cada, vamos ver, a cada, 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 deixa eu ver quanto tempo que é, pra eu não falar besteira pra vocês, vamos pegar aqui, ó, é, isso aqui mesmo, é, a cada 24 horas, você pode ir lá e clamar, reivindicar, clamar é reivindicar, aquela pequena parcela, aquela pequena fração de uma determinada moeda, que eles oferecem lá pra você ir lá, clama, e aí ele já vai aparecer no seu saldo dentro do seu back office, se vai liberar, eu não sei, né, mas, eu queria só mostrar pra vocês por quê, porque não custa nada, né, como eu falei pra vocês, às vezes você tá na frente do computador, vai lá, clama, num dia, uma vez ao dia, já coloca aquele, aquele saldo na sua conta, no seu back office, e deixa rolar, tá, eu não vou investir nada, por enquanto, eu não vou investir nada, nada, eu só quero clamar, é, as moedas, é, no qual eu, eu, eu entendo que, que vale a pena, né, eu vou lá, clamo, coloco ele na minha conta, aqui na minha carteira, e segue o jogo, tá bom? É gratuito, não indico pra vocês comprarem nada, é um site, é um, é um site, é, de investimento, pra quem tem muita pila, e quer, ali, investir, porque as pools de liquidez, o percentual é muito bom, pro bitcoin, pro etéreo, pro próprio, pra, pra, pra próprias stablecoins também, dá pra ter, tem pool de liquidez pra ter o SD, o SDC, enfim, então, é um site de investimento, porém, nós temos a oportunidade de, nós, que somos meras sardinhas, ir lá e, coletar um pouquinho de migalhas, que eles estão oferecendo dentro do site, todo dia, você vai lá e clama, e coleta, e tamo junto, beleza? Beleza? Então, vou mostrar pra vocês logo à frente, fui! Ah, eu vou deixar também, né, pra você, inicialmente, o meu link de referência aqui, pra vocês irem lá, e usar esse link de referência pra fazer o primeiro cadastro, aí depois vocês usem o link de vocês, pra divulgar pros amigos, pra família, pro cachorro, enfim, beleza? Valeu, galera, fui! E aí, galera, beleza? Bora lá, então? Então, vamos lá, então, vou mostrar pra vocês aqui o site, mas antes de eu mostrar aqui, ó, Bitcoin PS, canal do Paulinho, quem puder, se inscreve aí no canal, clica no sininho pra receber as notificações, tamo junto, tá vendo? Fiz um vídeo onde tá Point Pay, todos os dias eu venho aqui, deixo um vídeo, eu faço uma live pra atualizar todos os meus seguidores, tá bom? Bom, dito isso, vamos pro choque de realidade, né? Qual que é o nosso choque de realidade? É esse aqui, ó, o site, pessoal, é esse aqui, ó, XDFeeHub, é um site de investimento, né? É um site, é... é um site onde você consegue investir em criptomoedas, tem pool de liquidez de moedas, tá vendo aqui, ó? Se vocês olharem aqui, ó, tem todas essas pools, ó, da ADA, tem várias pools, e não é geral, eles escolhem as moedas que tem mais liquidez, pra gerar pool, ó, eu tava dando uma olhada aqui, ó, as mais satânicas mesmo, são as que mais tem liquidez, tá, pessoal? Ethereum Classic, 1.41 ao dia isso aqui, tá, pessoal? Ó, TUSD, USDC, 1.40 ao dia, cara, o cara colocar aqui dentro da pool aqui, é... sei lá, mil dólar, mil dólar, ele vai ganhar 140 dólar ao dia, cara, vem aqui, ah, não, não é ao dia, não, ó, por dia, por hora, por hora, por hora, ah, não, é por hora, ah, mas ele vai subindo, tá vendo? Aqui, ó, ah, entendi, ah, tava bom demais pra ser verdade, enfim, é um site pra pessoas que tem muita pila, não é pra nós, formiguinha, certo? Vamos voltar aqui, ó, aí, aqui, pessoal, você consegue, ó, investir, pessoa que tá querendo investir, que não é o nosso caso, né? Então, assim, tá vendo? Pessoa pode investir aqui, ó, olha quanto que tem bloqueado da ADA Cardano, caraca, mano, coisa pra caramba, né? Ó, olha o BTC, enfim, né? Mas, no caso, se você quiser guardar, você vai ter dentro do site aqui as carteiras, isso é bem interessante, pra quem quer guardar, quem tem muita, tem criptomoeda e quer guardar e confia, tá vendo, ó, essa é a minha carteira, ó, o que que eu já tenho na minha carteira de balanço? 2.06, que é o, o claim que eu fiz lá, que eu reivindiquei lá, ó, entendeu? Então, é bem interessante, você aqui consegue fazer, tá vendo? Dentro da própria corretora, é como se fosse uma, é como se fosse uma, uma êxodo, a êxodo é a mesma coisa, tá, pessoal? Você também consegue fazer swap, tá vendo? Você consegue trocar, fazer trocas aqui dentro, talvez é uma coisa muito mais segura que deixar dentro de uma corretora, né? Aqui tem um sistema de afiliados, né? Que é aquele lance lá que eu falei pra vocês, que você, que você tem o seu, o seu link de referência, certo? Ó, tá aqui, ó, tá aqui, ó, você pode também, através disso, tá ganhando também, então, pra quem, pra que, o que que eu indico pra vocês aqui, ó, eu indico pra vocês, né, só fazer o cadastro, no meu link aqui, ganha lá o, 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 vai lá, vem aqui, ó, recompensas grátis, é o que eu vou usar daqui, recompensa grátis, e o meu link de referência pra eu ganhar, e você vem aqui, ó, eu já tá, já reivindiquei, tá vendo? Quando você reivindica, você não pode mais fazer, você pode voltar, ó, próxima recompensa grátis, é em 20 horas, ó, entendeu? Então, o que eu falo pra vocês é o seguinte, ó, aqui, ó, o que eu reivindiquei, ó, esse cara aqui, ó, então, se você puder, fazer isso que eu tô falando pra vocês, e lá, e lá e, e fazer o cadastro, depois fazer a sua reivindicação, e colocar essa graninha no bolso, maravilha, não precisa melhor que isso, tá bom? E não precisa investir, eu não vou investir nada no site, até porque, se eu tivesse uma grana sobrando, talvez poderia, né, vir aqui numa pool, né, de liquidez, aqui, ó, cadê? Aqui, ó, uma pool, que fica na parte de investimento, e aí sim, eu faria algum tipo de investimento aí, que não é o meu caso, tá, pessoal? Então, não é o meu caso, eu não, não, não vou investir, até porque eu não tenho essa grana sobrando pra fazer isso, mas é um site de investimento, ó, aqui, ó, ativo, montante a investir, aí você coloca a quantidade de dias, é muito fácil, é muito fácil, e aí você olha aqui, qual que é o percentual que cada um tá pagando, por hora, ó, de hora em hora, cara, é, é, o percentual é muito bom, cara, olha, imagina você ganhando isso aí por hora, é surreal, mas, como eu falei pra vocês, né, isso aqui é pra quem tem muita pilha eletrônica, que se dá o luxo de, talvez, perder uma, uma quantidade, não é o meu caso, então eu indico pra vocês, que vocês façam o cadastro, é, e, todos os dias, vão lá, entram no site, clamam, né, a moeda que eles vão tá pagando naquele dia, e a vida, e vida que segue, tá bom? Galera, mais um airdropzinho aí, sei lá se é airdrop, o que que é, é um airdrop, gratuito aí, aleatoriamente, eu acho que todo dia deve, cair um airdrop diferente, uma moeda diferente, mas, tamo junto aí pra ganhar, fazer uma pila, eletrônica, todos os dias, todos os dias, todos os dias, e aí quem sabe no futuro, esse, esse esforço seja recompensado, tá bom? Valeu galera, um abraço, e até o próximo vídeo, fui!